E hoje eu estou aqui com o Zblaze Bitalk 2 Lite, um smartwatch baratinho aí que promete ser uma excelente opção de custo-benefício, custando menos aí de 100 reais. Ele é a prova d'água, contando aí com o IP68, tem mais de 100 modos de exercícios, faz e recebe chamadas, possui uma ótima duração aqui de bateria, tem até jogos e muitos outros recursos interessantes. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que você precisa saber antes de comprar esse smartwatch aqui, ó, baratinho, da Zblaze, então fica ligado, confere o vídeo e bora aí! E como sempre, vamos começar aí pelo unboxing, essa daqui é a caixinha dele, é uma caixa bem simples, bem básica mesmo. Bora abrir aqui o meu super estilete, abrir aqui pra gente ver os detalhes desse smartwatch. Então, na caixa dele aqui já tem algumas informações, ele serve pra fazer chamadas, tem múltiplos tipos de esporte, monitoramento aí de 24 horas do batimento cardíaco e uma bateria aí com uma longa duração. Será que ele é tudo isso mesmo? Bora conferir aí os detalhes, né? Então, tirando da caixa, ele vem aqui nessa caixinha, aqui não temos mais, opa, vou mostrar aí pra vocês, mais nada aqui. Esse aqui é o smartwatch, ele vem dessa forma. Tirando aqui, já temos o preview dele, né? Parece que é bacana, vou deixar ele aqui do lado, vamos ver o que vem mais aqui. Na caixa não tem mais nada. E aqui, temos já o carregador dele, um padrão, né, proprietário. Tem uma excelente qualidade, tá? Um cabinho aí de boa qualidade, ó, como vocês podem ver aqui. Então, esse aqui é o carregador dele, padrãozinho proprietário aí. E na outra ponta, como sempre, né, uma porta USB-A. Padrão, sempre carrega esses smartwatches aí com a fonte fraca, tá? Não use carregador turbo, pois pode danificar o relógio. Então, seguindo aqui, temos o manual, bem grandinho, né? Já tá em inglês aqui também, bem legal, bem interessante. E aqui tá o QR Code pra gente tá baixando o aplicativo dele, que aqui na cara do relógio já mostra, que é o DaFit App. Então, esse aplicativo é um dos melhores aí, né, pra smartwatch baratinho. Ele é bem completo logo, mas eu vou mostrar aí pra vocês todos os detalhes. E agora vamos ver mais alguns detalhes aqui, né, desse smartwatch. Começando, então, né, pelo design dele. É um design bem bacana. Ele é bem construído, ó, né? Parece até metal, mas a caixa dele é de plástico, tá? Então, tem uma excelente construção, não tem ribarbas nem nada. Aí ele tá disponível em três cores. Você pode encontrar ele aí no preto, azul ou rosa. E o link vai tá aí na descrição. Se você tiver interessado, é só clicar aí que você já vai ser direcionado lá pra página do AliExpress, que é onde eu comprei esse aqui, pagando baratinho. E ele é muito leve, tá? Ele pesa aí por volta de 36 gramas, né, com a pulseira. Na lateral aqui, ele possui dois botões. O botão superior liga e desliga ele. E o botão inferior, que é esse daqui, ele serve pra você tá entrando no modo, né, de atividades físicas. E agora falando um pouco aqui da pulseira dele. É... a pulseirinha dele aqui é de silicone, né, padrão dos smartwatches aí, né, baratos. E... ela não tem uma qualidade tão boa assim, né, como alguns outros modelos que eu já testei. Mas é de boa qualidade, tá? Bem macia. Tem dois passadores aqui, né, pra aquela pulseira não ficar sobrando. E é bem legal. Ela é de 22 milímetros, então a gente pode tá tirando aqui, ó, facilmente. Só puxar o pininho aqui. Ele já sai. Então é um reloginho aí bem personalizável, tá? Você pode colocar qualquer cor de pulseira, qualquer tipo de pulseira, desde que ela seja aí 22 milímetros. Pra colocar é muito fácil também, ó. Você encaixa um lado, puxou o outro aqui e tá encaixado. E vamos ver aqui os detalhes dele, tá? Então aqui atrás temos o conector, né, para o carregamento proprietário, né, como eu mencionei pra vocês. É só você encaixar aqui e ele já fixa por imã, tá? Aqui ele tem o sensor do oxigênio no sangue, né, do batimento cardíaco. E aqui na parte traseira já temos também esse furinho aqui que é do microfone dele. E aqui na parte de baixo, escondido aqui na pulseira, tem esse buraquinho aqui que é do alto-falante. Então a gente consegue realizar chamadas aí com ele perfeitamente. Ele é bem completinho aí, ainda mais pelo preço dele. E agora eu vou colocar ele aqui no meu pulso, pra gente ver como que fica o conforto dele, tá, no braço. Com ele aqui no pulso, ó, já consigo perceber que ele é bem leve, tá, muito confortável mesmo. É bem mais leve aqui que o meu TicWatch Pro. Então fica a dica aí, tá, que ele é muito leve, bem confortável, tá. E o que recebemos ao comprar esse smartwatch? Esse daqui é a nova versão do Bitalk 2, modelo 2024. Pelo que percebi, mudou só as cores e algumas funções no sistema. Por menos de 100 reais aí você leva um smartwatch muito leve, bem confortável. A conexão com o celular já é através do Bluetooth na versão 5.2. Ele entrega uma tela curva IPS de 1.39 polegadas, com resolução de 360x360 pixels. Por ser IPS, a tela é bem bonita, tem cores fortes, bem vivas, mas não tem a função aí do Always On Display. Como já mencionei, ele consegue monitorar mais de 100 modos de esportes, desde caminhada até exercícios mais complexos. Com certeza você vai encontrar o exercício que você pratica aí na lista. E ele já possui resistência à água, com certificação aí IP68. Isso quer dizer que você consegue mergulhar ele aí até 1,5m de profundidade por até 30 minutos. Com essa certificação, ele não é adequado pra você praticar atividades aquáticas. Também é possível atender uma chamada, né, utilizando aqui apenas o relógio. Mas lembre-se que ele tem que estar conectado ao celular e a função tem que estar ativa. O som da chamada sai aqui pelo alto-falante do relógio e a sua voz é captada também pelo microfone que ele tem. Além de chamada, você também pode utilizar o relógio aí como uma caixinha de som. Bem legal essa função, você ativa a funçãozinha ali no sistema do relógio. E assim, todo o áudio que você reproduzir no celular, ele joga aqui pro relógio. Então vai sair tudo o áudio aqui no relógio. E pra dar conta de todos esses recursos dele, ele tem uma bateria aí de 220 mAh. Promete durar até 14 dias de uso moderado. Com o uso mais intenso aí você consegue até 7 dias. E com o modo de economia dele ativo, ele promete durar aí mais de 20 dias. Pra dar uma carga completa no relógio, leva por volta aí de 1 hora e meia, um tempo bem razoável. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que é a interface dele e as configurações que a gente consegue fazer aqui no relógio. Estando na tela principal, pra trocar o watch face é muito simples, só manter pressionado. Você já vai aqui pra tela onde você pode escolher qual watch face você quer. Seguindo aqui, na tela principal, deslizando de cima pra baixo, tem os atalhos rápidos. Aqui é o modo não perturbe. Economia de bateria. Aqui você consegue regular o brilho dele. Aqui é a função das chamadas. Então pra você tá realizando uma chamada por ele, atendendo a chamada por ele, esta opção aqui tem que tá ativa, tá? E o mesmo vale pra você tá utilizando ele como uma caixinha de som bluetooth, né? Vamos dizer assim. Essa outra função aqui é bem legal. Você consegue criar um cartão de visita seu. E aqui as configurações. Aqui em exibição a gente consegue configurar, né? Tudo a tela, o brilho, quanto tempo que ela vai ficar ligada, a watch face, modo não perturbe, poupança de bateria, telefone. Temos aqui o sistema e sobre. Aqui em sistema você consegue reiniciar, desligar ou redefinir as configurações. Então basicamente em configurações é isso. Novamente na tela inicial, deslizando aqui para a direita a gente já entra nos atalhos, como aqui o clima. Ou você pode personalizar também adicionando mais atalhos. Então esse daqui é as atividades. Você pode adicionar mais aqui como medir o batimento cardíaco, oxigênio do sangue, pressão arterial, sono e o estresse. Vou deixar tudo aqui. Aí fica dessa forma aqui. Você consegue só deslizando já ter acesso a cada função. Novamente na tela inicial, deslizando aqui de baixo para cima, você tem acesso às mensagens. E você consegue acessar por aqui. Lembrando, não é possível responder, tá? Então aqui a gente só tem acesso mesmo às mensagens. Na tela inicial, novamente, deslizando aqui da esquerda para a direita, tem esse atalho aqui que são os últimos seis aplicativos que você abriu. Bom, e para você acessar o menu de aplicativos dele, diferente da versão anterior que era só clicar nesse botão aqui em cima, a nova versão você tem que deslizar duas vezes da esquerda para a direita. Assim ele entra aqui no menu do smartwatch. Então começando aqui tem as suas atividades. Monitor do sono, medir o batimento cardíaco, telefone, exercícios, registro, tem a mídia, medida da pressão arterial, oxigênio no sangue, pressão, clima, mensagens. Essa função aqui para você tirar foto, né? Utilizando o smartwatch. Jogador, no caso é para você passar suas músicas. Relaxar, IA por voz, né? Para você estar dando comando de voz no celular. Temporizador, alarme, cronômetro, horário mundial, ciclo menstrual para as mulheres, encontrar o telefone, calculadora, game e configurações. E aqui em game ele tem quatro jogos que você pode escolher. É o 2048, Young Bird, Hamster e o Battleship. Então é bem legal para jogar é só dar um começar aqui e você já pode ter acesso ao jogo. Ah, deixa eu mostrar também para vocês que esse menu aqui pode ser alterado também, tá? Ele tem aí em listas, em exibição, menu exibir. Então a gente pode estar mudando o formato do menu, tá? Tem aqui em lista, grid, caixa, nível, plano, lua nova, lua cheia e leme. Então é um nome meio estranho, né? Na tradução deles aqui. Mas é mais ou menos isso. Você consegue estar alterando o tipo do menu. E aqui nos exercícios é andando, provavelmente deve ser caminhada, corrida, ciclismo, pular corda, banding, tong, não sei o que é isso. Basquete, futebol, natação e tem uma infinidade de outros modelos aí, ó. Se desanda até o fim, você consegue mais aqui para ver outras atividades. E agora vamos ver aqui o aplicativo dele, que é bem bacana, né? Então aqui o aplicativo é o da Fit. E após conectado o relógio, nós temos aqui a aba do resumo, né? Dos cards. Mostrando passos, sonos, ritmo cardíaco, pressão arterial. Essa pressão arterial, pessoal, não levem muito em conta, tá? Isso aqui é... Não vi nenhum relógio até hoje que consegue medir isso aqui com precisão. Oxigênio no sangue, estresse, período menstrual, seu peso, você pode estar editando por aqui também. E pode estar ativando também um lembrete aqui para tomar água. E nessa outra aba aqui, ele mostra como se fosse uma aula, né? Para você aprender a fazer alguns exercícios. Bem bacana. E nessa outra parte aqui de cima, né? Dar certo. É onde você vai estar registrando o seu exercício. O GPS que ele está mostrando aqui é o GPS do celular. Então você pode estar fazendo o seu exercício por aqui, né? Iniciando por aqui. Ou mesmo pelo smartwatch, né? Seu exercício. Após ele ter finalizado o seu exercício, aí você pode finalizar a corrida. Ele vai estar aqui com o registro dos exercícios. Aqui na parte dos dispositivos que você está sincronizado, ele já tem aqui o Ubitalc 2 Lite. E por aqui a gente consegue estar fazendo todas as configurações do relógio. Esse daqui é o Watch Face, que a gente consegue estar personalizando. Então você consegue utilizar esses outros wallpapers aqui. Mas caso você queira por um personalizado, é só você vir aqui, a escolha do álbum. Selecionar uma foto que você queira e personalizar do jeito que você quiser. E essas Watch Faces aqui já são as que estão no relógio. E além delas, né? A gente consegue abrir aqui uma galeria. Onde vai estar mostrando aí um monte de Watch Face mesmo. Se eu não me engano, são mais de 300. Então é só você escolher aqui o que você mais gostar e aplicar no relógio. Aqui na aba de notificações, você consegue selecionar os aplicativos que irão enviar notificações para o relógio. Localizar os dispositivos, que é para ele vibrar o relógio. Tem como você configurar os alarmes por aqui. Relógio mundial. Câmera. Se você clicar lá, é aqui que ele vai abrir, né? Para você estar tirando a foto com o smartwatch. Cartão eletrônico, é aqui que você configura o seu QR Code. Contatos favoritos, você pode estar adicionando também, né? Para realizar chamadas. Outros aí que temos aqui as configurações, né? Formato da data e hora. Sistema de unidade, idioma. Então é bem completo. Você consegue estar configurando tudo por aqui, ó. Detecção contínua do ritmo cardíaco. Também você consegue configurar aqui. Estresse. Lembrete para você se movimentar. Você consegue ativar aqui também. Atualização, você consegue checar, né? Se tem atualização para ele. E no último card, aqui é a sua conta, né? Que você pode estar configurando. Google Fit, pode estar conectando. E o Strava também. Bom, então é isso, pessoal. Como vocês viram aí, o reloginho aqui é muito bacana. Ainda mais pelo valor dele, tá? Menos de R$100,00 aí você já consegue comprar ele. Falando nisso, eu vou deixar o link aí na descrição. Onde você encontra ele com o menor preço. Clica lá para você conferir. E como viram aí, ele tem vários recursos legais. E ainda mais sendo da Zblaze, né? É uma marca aí já bem conhecida por ter bons produtos. O aplicativo dele também achei muito bacana. Como vocês viram aí, bem completo. Dá para você colocar foto na watch face. Muito bacana mesmo. Funciona perfeitamente. E eu particularmente aí gostei bastante. E último aviso. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like que me ajuda muito. Se não for inscrito, pô, dá uma força. Se inscreve aí. E se tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo a todos, tá? Sempre eu tiro um tempinho aqui, tá? Respondo todos os comentários ali. Sempre ajudando vocês. Porque são vocês aí que me ajudam aqui no canal também. Eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Fui!